PELOS PODERES DA ESPATULA E aí meus amigos e amigas, mais um episódio que diz sobre mesas, delícias, rapidinhas, fáceis Não posso mancher muito o prato, senão vai cair a calda Mas é um pudim de doce de leite com três ingredientes Vamos lá! E sim, tem um band-aid no meu queixo, tá, me deixa, me deixa, me deixa Música Música Música